A partidaça do Giba Gol ontem, Ale, jogou demais o homem e é o que o torcedor do Cruzeiro espera, o Giba como artilheiro da temporada. Ele foi contratado pra ser o principal nome dessa equipe, né, o jogador muito experimentado, artilheiro por onde passou e passou por outras equipes grandes do futebol brasileiro, né, só que evidentemente que ele tava num processo de recuperação, né, física, técnica, entendendo o esquema do Pesolano e quando isso acontece aí ele é o jogador decisivo. A gente tá vendo aí alguns lances do jogo, né, em que o meu Vila, né, em 25% realmente não teve um bom comportamento, agora pra ser campeão acho que tá mais difícil pra nós. É, eu tô achando que nós vamos ter que esperar o título mais pra frente, viu? Mas o Gilberto é isso aí, viu, João? Gilberto vai ser a referência ofensiva desse time, tomara que seja tão bem abastecido durante a temporada quanto foi ontem e o aproveitamento dele foi espetacular. Ó, nós estamos com as imagens, os melhores momentos do jogo no canal do YouTube da Itatiaia, pode entrar lá pra acompanhar os melhores momentos da goleada do Cruzeiro, o Cruzeiro goleando no Carnaval, 1h56, ô Calazãs, você conversou com o craque do jogo, com o Giba Gol, o homem tava demais, hein, Calazãs? É verdade, João, muito assediado, não era pra menos, Gilberto, o atacante, autor de três gols, conversou com a reportagem da Itatiaia, com toda a imprensa no final da partida, e ele fala desta importante marca, ontem ele quebrou a casca, fez os seus três primeiros gols com a camisa do Cruzeiro. Gilberto? Feliz demais, realmente, no primeiro lance ali, eu tentei tirar do goleiro, só tirar do goleiro e a bola acabou saindo um pouquinho pra fora, e aí, é um ritual meu, eu não tinha feito, porque a gente tem uma jogada rápida ali que o treinador, que o treinador, que o Paulo pediu, e aí eu acabei me benzendo ali e Deus abençoando mais uma vez a minha carreira, a minha vida, a vida da minha família, e eu fico sempre feliz e sempre propício a receber as bênçãos do Senhor. Agora, no dia do primeiro gol, sai logo o três, rapaz, como é que foi ele? Graças a Deus, irmão, acho que, como eu falei quando eu saí, eu estava com o convite de vir pra cá e fazer um bom trabalho, e eu fico feliz de estar marcando sempre, mas o treinador tinha que entender que no momento que eu estava entrando, eu também estava num processo de físico, de uma volta ao Brasil, de um futebol diferente, um pouco diferente, com a exigência um pouco menor, e agora com a exigência maior, o físico, a parte técnica e tática e mental também, porque muitas vezes é mental ali no primeiro lance, já deu pra perceber que a parte mental, ela é muito importante, então a gente tem que estar sempre apto a fazer o melhor pro clube, e eu estava pronto, uma hora ia sair, graças a Deus fui eu. Aí, João, Gilberto, presença no Bastidores, autor de três gols ontem, foi o dono do jogo e levou pra casa, inclusive, a bola da partida. Legenda Adriana Zanotto